O governo do Amapá já disponibilizou para as unidades dispensadoras de medicamentos a nova combinação de antirretrovirais que simplifica o tratamento de pessoas que vivem com o vírus do HIV, causador da AIDS. A SVS tem o cuidado de solicitar ao Ministério da Saúde todo o medicamento que é usado, que é direcionado para as pessoas com HIV. Por quê? Porque dentro da SVS a gente tem o programa estadual de ST HIV AIDS e dentro do programa a gente tem uma farmacêutica responsável para estar trabalhando essa logística dessa medicação e assim dispensando para aquilo que a gente chama para as unidades dispensadoras de medicamento específico para o tratamento das pessoas vivendo com HIV AIDS. Agora os pacientes passam a utilizar apenas um comprimido por dia. O estado recebeu um pouco mais de 11 mil comprimidos da dose fixa combinada de dolutegravir, 50 miligramas, e lamivudina, de 300 miligramas. O remédio foi distribuído pela Superintendência de Vigilância em Saúde, a SVS, para o Serviço de Assistência Especializada, o SAI, e a Unidade Básica de Saúde, que funciona na Universidade Federal do Amapá, a Unifap, em Macapá. O técnico em Saúde da SVS, Ivon Cardoso, destaca a importância do paciente realizar o exame necessário para que a medicação seja disponibilizada. O medicamento só é dispensado para aquelas pessoas que realmente já estão em tratamento, seja na unidade referenciada para tratamento, ou seja de acordo com o grau que ela se encontra da doença. Então, isso é necessário que o médico prescreva, aí sim esse medicamento é dispensado para a pessoa. Apesar da gente ter recebido um número muito grande de medicamento, é interessante, é a segurança de que esse tratamento vai ter continuidade para o paciente, mas que ele é feito geralmente pelo SAI CTA, assim como as demais unidades dispensadoras de medicamento para o tratamento dessa pessoa. De acordo com o Sinan, o Sistema Nacional de Informações do Ministério da Saúde registrou-se 351 casos de HIV no estado do Amapá no ano de 2022. Esse número, em 2023, caiu para 170. E agora, em 2024, já temos um caso confirmado. A dose é ofertada como opção terapêutica eficaz, segura e conformulada, por apresentar menor toxicidade, comodidade posológica e manter a supressão viral duradoura. Da mesma forma dos medicamentos antirretrovirais disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A medida busca contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Sobre a nova medicação enviada pelo Ministério da Saúde, é um antirretroviral composto de duas drogas e um comprimido. Ele é um remédio que tem que fazer benefício a menor toxicidade, principalmente renal. E alguns pacientes nossos já estão sendo beneficiados com essa nova medicação, devido a agredir menos os rins do paciente. E, até o momento, existem os critérios do Ministério da Saúde para a inclusão desses pacientes, para receber esse remédio. A terapia de dois comprimidos para um será de forma gradual e contínua para pacientes com idade igual ou acima de 50 anos. Adesão regular, carga viral menor que 50 cópias miligrama no último exame e que iniciou a terapia dupla, dois comprimidos, até o dia 30 de novembro do ano passado. Essa medicação vai ser muito benéfica para os pacientes, porque ela provoca menos toxicidade, ou seja, ela não vai afetar os rins, principalmente do paciente. Também existe um benefício muito no fígado do paciente. O fato de, em vez de usar três drogas para o tratamento, vai usar só duas, que já vão ser capazes de deixar a carga virada do paciente indetectável. E pacientes também com osteoporose poderão se beneficiar dessa medicação. E, principalmente, também pacientes acima de 50 anos. O tratamento inédito é considerado um avanço para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e é feito em parceria com o Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos Fiocruz. O HIV é o vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida à AIDS, doença que ataca o sistema imunológico, tornando o corpo da pessoa suscetível a uma série de doenças e complicações. O HIV é o vírus causador da síndrome 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 da